Uma carreta tombou às margens da BR-365 em Patos de Minas e a Ana Paula Lemos tem informações sobre esse acidente pra gente. Mônica, esse acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal ontem à tarde na altura do quilômetro 425 da BR-365. A carreta saiu da pista e tombou às margens da rodovia e o motorista só acionou socorro depois de 4 horas do acidente. Segundo a PRF, olha só, esse motorista ligou no telefone no 1191 e informou que havia tombado a carreta às margens da BR-365 quando ele seguia no sentido de patrocínio a Patos de Minas. Porém, ele disse aos policiais que não havia se ferido e que o veículo só seria retirado no dia seguinte. Então, a equipe da PRF esteve no local do acidente e não encontrou ninguém no veículo nem nas imediações. Os policiais sinalizaram o local com cones e registraram o boletim de ocorrência. Já durante a noite, por volta de 8 horas da noite, uma equipe do SAMU foi acionada no local pra atender o motorista, que tem 29 anos, e ele alegou que estava com náuseas, sensação de desmaio e se queixava de dor na região lombar direita. Então, a equipe do SAMU socorreu essa vítima e o encaminhou para o Hospital Regional Antônio Dias, aqui de Patos. Mônica. Muito obrigada, viu, Ana Paula?